Oi, eu sou o Daniel Matos e você está no Loop Like. E eu queria perguntar pra vocês, vocês já assistiram algum vídeo da bola perfeita do canal Manual do Mundo? Pra quem não sabe, a bola perfeita é uma série do canal do Manual do Mundo onde ele tenta fazer uma esfera completamente perfeita usando diferentes matérias-primas. Já teve bola perfeita de carvão, bola perfeita de gelo, bola perfeita de madeira, bola perfeita de lápis, bola perfeita de ouro, cara! De ouro! Cara, eu particularmente adoro esses vídeos. Você quer me ver feliz é ver um dia que eu abro o YouTube e tem lá a bola perfeita pra eu assistir. E eu gosto tanto que eu falei, mano, eu quero fazer uma bola perfeita também. Mas assim, uma bola perfeita de quê? Então não tem aquelas ferramentas, eu nem sei mexer naqueles bagulhos, eu não faço ideia do que eu posso fazer. Mas aí eu pensei, bom, eu sou ilustrador, então... Hoje eu vou fazer a bola perfeita de desenho. Caraca, moleque, eu mandei que nem o berê, bicho! Mas vamos lá, eu falei que a bola perfeita vai ser de desenho, mas obviamente ela não vai ser de desenho, e sim do material que os desenhistas mais usam pra desenhar, que é, com certeza, o caderno de carro. Todo mundo já teve um caderno de carro, não adianta você falar que não. Se não foi o de carro, foi o de surfista. Brincadeira. Vai ser papel. E aqui eu vou usar uma técnica pra criar a bola perfeita nunca vista no YouTube. E sério, não repita isso em casa. Eu tô fazendo porque... Porque eu sou profissional. Pra fazer essa bola eu vou usar papel, cola branca, um funil, marcador exposto, sal, remédio de mata-barata, uma beterraba, uma batata doce, um barquinho, um Pikachu, uma lata de atum, uma bexiga, vazia, né? Marshmallow, um copo com água, um palito de dente, 10 conto, e um palito de fósforo. Caraca, acho que eu viajei, mano. Não vai precisar de sal, não. Primeiro a gente pega o papel e pica ele todo. Depois a gente pega uma das bexigas e enche. Mas não precisa amarrar. É só pra ela ficar mais molinha. Deixa ela esvasear. Depois pega o funil, coloca a bola nele assim. Agora a gente joga tudo lá dentro. Acabou, velho. Agora é só soltar isso aqui sem cagar tudo. Agora é só soltar isso aqui sem cagar tudo, tentativa doida. Dá aquela amarradinha. E pronto. Pode não parecer, mas a bola tá aqui. Só que ela ainda tá líquida. Pra ela ficar sólida, falta um detalhezinho. Prontinho, nossa bola tá aqui. Agora a gente só precisa tirar ela de dentro da bexiga. Pra quem tá se perguntando como que ela ficou durinha assim, é porque depois de passar pelo micro-ondas acontece toda uma química aqui, né? Que ela vai reagindo e tal, calor, aquela parada toda. E aí ela fica durinha assim, tá ligado? Eu entendo de química. Agora é só tirar ela da bexiga. Bolinha de sinuca que comprei o mercado livre. Não, Prato, que isso? Não, não dá a ver. Nada a ver. Não sei nem mexer esse problema de computador, não. Nada a ver. Agora que eu já tô com a nossa bolinha aqui, posso finalmente começar a desenhar nela. E pra isso, eu vou usar os marcadores Posca. Cara, essas canetas são muito iradas, tão maluco. E pra manter a bola apoiada, eu vou usar um aparelho extremamente tecnológico chamado forminha de brigadeiro. Na hora de desenhar na bola, eu fico com uma folhinha do lado, porque sempre que eu vou fazer um desenho, eu faço rascunho na folha e depois eu transfiro pra bola usando a Posca. Porque com a Posca, eu não consigo rascunhar, então eu já tenho que convicto do que vai ser. E é por isso que eu fico com essa folhinha embaixo, pra testar os desenhos antes de botar na bola. Os três primeiros desenhos já estão prontos e esses desenhos foram feitos com base nas sugestões que eu recebi lá no Instagram. Eu coloquei uma caixinha de perguntas falando que eu ia fazer um vídeo e precisava de sugestões de desenho e eu recebi algumas. Vamos lá, os três primeiros foram flores, uma dinossauro braba, não sei se dá pra ver bem. Eu não sabia se era braba de uau, esse desenho ficou brabo ou se era braba de eu fiz braba de e o escudo do Link, que eu dei uma simplificadinha porque, né, fazendo a Posca, isso aqui é doideira. Agora vamos continuar e vamos ver quais são as próximas sugestões. Os filhos da grávida de Taubaté. Pô, isso é fácil, isso eu consigo. Vamos lá. Terminei. Entendeu? Entendeu? Grávida de Taubaté, filho, entendeu? Que legal, né? Que legal. Agora é sério, vamos pro próximo. Michael Jackson, zumbi do thriller, Doca, e Rick and Morty. Maneiro. Cara, é muito engraçado desenhar nessa bola. É uma experiência diferente. Porque a gente tá acostumado a desenhar em coisa plana, sempre no papel ou às vezes na mesa digitalizadora. Desenhar na bola é um negócio difícil e até porque a bola é pequena, então a tua mão fica difícil segurar assim e a Posca tem apontamento grossa, então às vezes fazer detalhe é difícil. Mas tá sendo um teste bem legal, tá sendo uma experiência interessante. Mais três desenhos prontos. Aqui o Michael Jackson, zumbi, o Sidoka e o Mori. Eu não fiz o Rick. Oi? Esse é o Rick, seu animal. Um pôzer, cara. E o Rick? Eu não fiz o Mori pra também não ocupar muito espaço da bola com um tema só. Que agora a gente vai pra última lava de desenho. Que no caso vai ser um belo pôr do sol. Pôr do sol eu acho que não dá, mas dá pra fazer o sol. Então, sol, a Ivete Semgalo, pô, mas aí é só a Ivete. Cara, como eu acho a Ivete difícil de desenhar na bola, eu vou fazer só o Galo. Completamente o oposto do que o cara sugeriu. E eu acho que a bola já tá ficando sem espaço, então talvez esses dois desenhos já sejam suficientes pra preencher ela toda. Vamos descobrir. Bom, pessoal, a bola já tá pronta, já fiz os desenhos daquelas últimas sugestões que eu falei. Também fiz o acabamento colocando ali um contorno branco, um fundinho azul. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes de mostrar como a bola ficou, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e comenta pra mim o que você gostaria de ver aqui no canal, beleza? E também não esquece de ativar o sininho pra poder saber quando sair vídeo novo. Lembrando que aqui no Loop Like a gente tem novidade toda semana. E caso esse vídeo chegue no Iberê, cara, tamo junto, adoro o seu trabalho, fico feliz de ter você aqui vendo um vídeo meu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.